E a próxima música, que é a última na categoria Raiz, se chama Filho da Terra. Compositor Gizenildo Cabral de Melo, Guinho no violão, intérpretes Fernando e Guinho, acompanhados de Michelle e São João da Boa Vista. Guinho e Fernando fazem parte do grupo Raiz Musical, que na verdade é formada por uma família. O Guinho é o pai, tem a Rose, que a mãe não está aqui hoje com a gente, a Michelle, que é a filha bailarina, e o Fernando, que é quase gerro do Guinho. Está quase saindo esse casamento, né gente? Estão juntos no grupo há seis anos, mas a história da música na vida do Guinho começou há muito mais tempo. Há dez anos ele já tocava. Depois foram entrando os outros componentes. Eles já têm dois CDs gravados, se inscreveram na segunda e na terceira edição do festival e dessa vez foram classificados. Tudo certinho no palco? Vamos lá então? Filho da Terra. Eu sou filho da Terra, não fujo da guerra, nasci pra lutar. A nossa vida é uma falha, corta como navalha que faz machucar. Todos gritam pelo fã, com destino marcado nas mãos calejadas, de trabalhar. Sendo que Deus nos deu um país, nos deu terra e coragem para trabalhar. Eu não sei o que hoje acontece com o país que padece. Quem vai consertar os pobres hoje machucar. Quem vai consertar os pobres hoje machucados, sofrendo calado, ambição pelo ar. Eu sou filho da terra e coragem para o fã, com destino marcado nas mãos calejadas, de trabalhar. Quem vai consertar os pobres hoje machucar. Quem vai consertar os pobres hoje machucar. Quem vai consertar os pobres hoje machucar. Oh! 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 Fernando e a participação da Michele